24 de fevereiro de 2008, estamos aqui na Barra da Kizuka, Copa Brasil do Freestyle. Acabamos de chegar, a Kivancara começando a lotar, a Yamaha fazendo uma graça, dando brinde para todo mundo, camisa e boné, daqui a pouco vai começar o treino, essas campas aqui na nossa treine. E aí 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 É o Créu! É o Créu! Esse é o numeral 800 de Rode, Wagner, não sei o que. É o Créu! É o Créu! Esse é o parceiro que prende a Joaninha. Ele é lá de C9. 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 Ele é lá de C9.